Fala meu povo, ae! Quarto episódio, metade da temporada de The Witcher e cá estamos nós, pleníssimos pra falar com vocês um pouquinho do que a gente achou nesse episódio. Antes de começar a falar, eu já começo a falar. É porque tem vários episódios que eu tô deixando de falar isso e eu só lembro quando eu inicio um novo episódio. Cara, que nostálgico, gostosinho de ver, emocionante. Eu tô muito feliz de isso estar acontecendo numa série. Poçãozinha de mana, de vida, de estamina. É muito amorzinho isso, né? Caraca, no meio da parada da batalha ele abrir a bolsinha. Mostra o tempo que a pessoa demora, que aí ela não consegue atuar naquela rodada. Isso é muito maneiro. Enquanto ele tá tomando, ele não pode fazer nada. É muito verdadeiro, né? É refeitoso, cara. É verdadeiro. É jogo. Bom, se você não conhece a gente e chegou aqui de paraquedas do nada, eu sou a Cris. Eu sou panda. Nós somos do canal Coxinha Nerd e nós estamos fazendo um evento super especial hoje para comemorar o The Witcher Day. É. É o dia que estreia The Witcher na Netflix primeira temporada, uma das séries mais aguardadas de 2019. Ahn. E que já chega com o Henrique Cavill dando duas voadoras na gente. Vuradora, quer falar? Duas voadoras na gente. E quase que minha voz falha aqui agora. É de Geraldão Day. Mas, Geraldão Day. Geraldão Day. Mas a gente está fazendo desde as quatro da manhã vídeo aqui no canal. Nossa. Então você já tem nesse momento vídeos do primeiro, do segundo e do terceiro episódio. E quais está o quarto? 4, 6 e 8 da manhã, agora às 10 da manhã, vídeo do quarto episódio. E sucessivamente de duas em duas horas até terminar a temporada, teremos um vídeo novo aqui no canal. E hoje, sexta-feira, dia 20 de dezembro, à meia-noite, teremos uma live. Teremos uma live especial aqui no canal Balada Nerd para a gente comentar tudo o que a gente achou da primeira temporada de The Witcher, falando spoiler, entregando nosso coração, nossas conclusões finais. Cris, você é incessante. Incessante. Você passou o dia falando de The Witcher, vai terminar o dia falando de The Witcher? Eu não sou obrigada a ficar em frente. Geraldão Day mesmo. Geraldão Day. Maravilhoso. Estaremos aqui, hein? Somos todos Geraldão. Meia-noite, já anota aí na sua agenda, pleníssimos aqui conversando com vocês sobre The Witcher. Mas vamos lá. Esse quarto episódio, ele teve uma curiosidade particular. Olha qual. A gente foi na San Diego Comic Con esse ano. Aham. E teve um painel de The Witcher lá. Sim. Com todo o elenco, tava a Ciri, tava a Yennefer, tava a Rainha, tava o Geraldão, tava todo mundo lá. E a gente viu quatro cenas desse episódio. Não. Não. Eram as quatro cenas absurdas que ele ia exibir. É. Mal a gente sabia que era tudo do mesmo episódio. Do mesmo episódio. Era a cena da briga no castelo com a rainha da batalha lá do castelo. É. Do Sir Espinhudo lá, Ouriço. Era a cena da Yennefer na praia enterrando a bebezinha. É. Era a cena da Ciri na floresta sendo encontrada pela galera lá e sendo levada pela luz. Pela galera lá da Mulher Maravilha. É. Exato. E sendo levada pela luz e tudo mais. E tinha mais uma cena. Ah, não. Eu acho que a quarta cena não era daí. Porque era ele andando de cavalo. Não tem essa cena nesse episódio dele andando de cavalo. Não. Tem duas cenas da Yennefer. Hum. Uma dela com um bebê no colo e aí ela passou lutando pela água e tal. Ah, é verdade. E depois outra dela enterrando de cavalo. A dela enterrando. Verdade. Deixa eu beber água que minha garganta já tá morrendo. Tudo bem. Tanto vídeo de Geraldão. Bebam água, gente. É tanto Geraldão que a garganta seca. Mas enfim. O corpo desidrata. Nós vimos esses vídeos, essas cenas lá na San Diego Comic Con. E depois nós vimos na CCXP agora no fim do ano que Geraldão veio para nos acolher em seu colo de Geraldão. E ele veio e foram exibidas, na verdade foram duas cenas exibidas aqui no Brasil. Lá em San Diego a gente assistiu mais cenas do que aqui. Aqui teve a cena da floresta e teve a cena da batalha. Isso. Não, acho que teve da Yennefer também. Teve da Yennefer também. Então foram três cenas. Tá. Mas todas desse episódio. E a gente achava que as coisas eram de toda a temporada, assim ó. Se achando. Metade da temporada. Nem metade. Ah, é metade. É metade. Mas assim, assim como no episódio anterior a gente entendeu a timeline da Yennefer com relação ao Geraldão. Que tinham duas linhas do tempo sendo contadas. Nesse episódio agora a gente entendeu a timeline da Siri com relação também ao Geraldão e a Yennefer. A gente descobriu agora que a Siri não tá na mesma linha do tempo da história do Geraldão. Ela tá no futuro disso que Geraldão tá vivendo agora. Ou seja, o que vemos da Yennefer é o passado do Geraldão. O Geraldão tá no presente dele mesmo. E a Siri tá no futuro. E a Siri tá no futuro. Então a gente ainda vai encontrar com o Geraldão e a Yennefer cruzando seus caminhos. E depois o Geraldão e a Siri cruzando seus caminhos. Eu dei umas bisbilhotadas numas histórias do livro, né? Lá vem. Sobre o encontro do Geraldão com a Siri. Sobre o encontro dele com a Yennefer e tudo mais. Por que, gente? E aí o que eu... Porque eu sou dessas. E aí o que eu observei nesse episódio... Porque eu sou uma pessoa que assiste The Crown e fica procurando coisa no Google. Isso é verdade. Eu sou uma pessoa que eu preciso de coisas estendidas. Os extras. Eu preciso dos extras. Então, assim, galera que jogou o jogo, que já viu como que eles se encontram e tudo mais também, tem alguns elementos nesse episódio que já são sobre o encontro deles dois. Tem a parada da Lei do Segredo lá. A Lei do Segredo, sim. A Lei da Surpresa e tudo mais. Isso é muito legal. Enfim, a origem com a princesa e o príncipe Ouriço e o relacionamento deles como que nasce. E a promessa que a rainha faz lá quando ela está morrendo, que ela vira para a Siri e fala, agora tu cata Geraldão que ele é teu destino. Isso. É porque, realmente, ele se vinculou a esse casal. E meio que ela está protegida enquanto não encontrar ele, né? Porque a Lei do Destino é uma lei universal onde ele vai ter que se encontrar. Isso. Exato. E ela está num ponto agora dentro da floresta que é um ponto primordial para o encontro deles. É. E aí, isso dos extras. Eu odeio lendo, entendeu? Então, eu achei isso muito legal. Porque, pelo que eu estou vendo, baseado no que eu estou estudando de The Witcher, está sendo bem fiel. Alguns elementos, assim, estão sendo muito, muito, muito fiéis. E isso vai fazer muita gente feliz, eu acho. É, os fãs do game. Exato. Se você for fã do game e está feliz na série, comenta aqui. Conta para a gente. E se você não está feliz, a gente quer saber também o que não está te deixando feliz. Assim, a gente já tinha combinado lá no início da temporada, tipo, quatro episódios atrás, que a gente não ia... Não ia se importar com o CGI, né? É. Mas, nesse episódio, o CGI estava inferior um pouquinho ao dos outros. Não vou dizer que está ruim. Eu ainda amo a série, quero casar com essa série e tudo mais. Está tudo incrível entre a gente. Ah! Mas, eu achei que a cena que a princesa e o príncipe Ouriço sobem, que eles estão falando o cântico élfico, eu achei essa cena... Primeiro que ela foi uma cena muito longa. E muito escura. E muito escura. Então, eu acho que ela começou muito ok. Eu achei incrível. O grito, né? Ela, sabe? O grito e a subida e o cântico élfico e todo mundo ficava tipo, what the fuck? E eles ali, Ramana, 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 louco lá no élfico. Só que, eu acho que durou mais do que deveria. Tipo, já tinha dado pra entender. Sabe? Que ele estava ali no Ramana, 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 élfico. E ficou. E aí, volta pro Geraldão. Aí, ele toma a mana. Ele tenta, não consegue. Estamina, estamina. É, estamina. Tenta, não consegue. Aí, volta. E aí, ele fica, ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tenta, volta, dá na pilastra de novo. E eles, Ramana, 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 élfico. Não sei. Eu achei que talvez essa cena pudesse ter sido economizada. Sabe o que eu acho? Porque ali ficou evidente o CGI, entendeu? Sabe o que eu faria? Eu mostraria o exterior do castelo. As pessoas fugindo do vento. É, o pânico da galera, sabe? A torre sendo destruída. Tipo, pra mostrar que o poder que ela estava fazendo era muito maior do que aquela sala. Exato. Porque assim, na hora que ela dá o grito e explode tudo e eles sobem no Ramana, Ramana, a galera cai. Tanto que, quando eles descem e fica tudo certo, que acaba, todo mundo se acalma, fica em paz no coração, aí que a galera começa a levantar. Eles estavam desmaiados esse tempo todo. Eu acho que tinham coisas que poderiam ser mostradas ali realmente no entorno e que não foram mostradas. Ficou muito focado no Geraldão e neles dois. No Geraldão e neles dois. Só que quando ia pra eles dois, demorava. É. Mas aí, em contrapartida, por a gente ter visto várias cenas desse episódio várias vezes, a gente viu, por exemplo, essas cenas que a gente falou no início desse vídeo, muito cruas na San Diego. Tipo, estavam bem ruins. A da Ciri tava bem ruim. A luta do Geraldão tava bem ruim também. Tava bem ruim. Sem o CGI, tava bem bosta. Aí, aqui na CCXP, a gente viu, já tava bem melhor. Mas ainda não tava como tá agora. Mas ainda tava mais ou menos. Agora tá perfeito. É. A cena da Ciri, que ela tá na floresta, aquelas luzes, gente, era tipo um moço segurando uma lanterna, assim, ó. Era bem fraca a luz. É. Não era? Acho que não tinha nem luz. Não tinha efeito. Não. Era tipo as mulheres na floresta. E a floresta tá mal feita, assim, sabe? Só que agora a gente tá numa floresta mágica. Então, você vê magia naquela luz. É. É uma luz que quando reflete nelas, elas estão poderosas. Isso. Não, na cena que a gente viu na Comic Con lá de San Diego e na CCXP... Sem luz. Era o moço com a lanterna, assim, lá atrás, assim, ó. Fazendo, opa, luz aqui de magia. É que só pra marcar a luz, ó. Bem ruim. Não dava bom não. Não tinha moço nenhum. Mas eu tinha que explicar. Mas tava feio. É porque tava sem luz, assim. Tava sem o CGI. A luz da magia não tinha. Não tinha. É. É isso que eu tenho pra dizer. Então, nessa parte... Mas o menino Elfinho não morreu. A gente tem que comemorar isso. Que o menino Elfinho tá vivo. Eu tinha esquecido de falar no último episódio do menino Elfinho. Mas que bom que não sofremos, porque ele já tá ali, ó. É. Bombando. Mas ele tomou aquele leite de papoula lá que apaga a memória. É. E aí a Siri tomou direto da fonte... Nada acontece com ela. Ela deu uma surtada, viajou pro reino do Pantera Negra. Não é? Tu viaja pro reino, onde só tem uma árvore. É o reino do Pantera Negra. É o Pantera Negra. Aí a árvore virou pra... É a árvore da abertura. Lembra quando abre a série que aparece o símbolozinho em cima de The Witch? Isso. É a árvore. É a árvore que tá com uma espada assim, ó. Hum! Encostada na árvore. Hum. Será que ela é a espada? Não, eu acho que é o Geraldão, a espada. O símbolo do Geraldão. Ah. Ah. E a árvore fala com ela, tipo... What? What? Quem é você? Né? Para. Para. Quem entrou aqui no meu desertinho? Aham. Mas ela foi chamada. Ela não foi pra lá porque quis. Ela tava seguindo... Igual a Elsa de Frozen. Ela tava... Seguindo o cantinho lá, ó. Ela tava aí, isso deu não, total. Mas, enfim. Aí, a gente viu, então, essa cena do Geraldão que foi incrível, que mostrou o passado da Ciri. Ela é filha do oriço com a princesa. E aí, tem ela lá agora na floresta, bombando, tentando encontrar o Geraldão. Então, essa parada, me surgiu uma dúvida, mas eu acho que a dúvida se desfez. Mas eu acho que é uma dúvida que pode surgir pras pessoas. Mãe da Ciri conheceu o seu oriço. Sim. Falou que não podia ficar com ele e mandou ele embora. Falou, não, não me procura mais não, porque a gente não pode ficar junto. Mas eu te amo. É, mas eu te amo. Aí, ele aparece do nada no dia que ela tem que escolher o marido, escolhe ele e fala, pô, não falei pra tu não voltar? Aí, se casaram, quebra o feitiço, não sei o quê. Geraldoão fala, vamos fazer a lei do segredo aqui? Da surpresa. Da surpresa. Aí, ela dá uma vomitada. E, na hora, eu falei, ué? Não é filha do oriço, então? Não, é filha do oriço. Pra mim, aí depois de uma tutana que entre assistir e fazer esse vídeo, eu estava pensando assim, no primeiro encontro dela com o oriço, eles já tiveram uma relação. Já, eles já se pegaram fortes. E ela já estava grávida. Sim. Porque eu estava pensando que na hora que o Geraldoão falou assim, lei da surpresa, pô, ficou grávida. Magicamente. Lei da surpresa. Tcharam! Não, ela já estava grávida do oricinho. Ah, então está ótimo. Do nosso Sonic, de The Witcher. Mas, o mais incrível vai ser o que vai acontecer. Eu não tinha pensado nisso. É o que vai acontecer pra agora, pra frente. Agora, precisa enaltecer Menino Bardo. Sim. Belíssima atuação de Bardo. Belíssimas músicas. Ele super vibes. Tipo, ele está super atuante, conversando com todo mundo, engajado super na comunidade de Sintra. Sabe? Graças a ele, tivemos a cena da banheira do Geraldoão. Sim, ele é super engajado, adoro que esse Bardo continue para sempre. Inclusive, dei uma roubada, dei uma queimada na largada do Bardo e ele é super presente. Você viu a história do Bardo também? Não, é que está dentro da Siri, entendeu? A história do Bardo também. E ele está super ali, ó. Super presente. Bardo, keep going. Muito bom. Agora vamos para o quinto episódio. Então, tem duas cenas do game que eu estava ansioso para ver. Era a cena da banheira. Se você jogar Geraldoão... Mas eu acho que não é essa cena da banheira. Eu acho que tem outra. Não, é porque ele está conversando com a Yennefer. Ah, é? É. A cena que todo mundo viu que saiu no trailer, se eu não me engano, é com a Yennefer. Não é com a Yennefer. Nossa. Então, tá bom. Ele está feliz. Porque aí ele estava podre, né? É. Tinha uma podredão de monstro que ele estava dentro do monstro, explodiu, não estava com condições. Então, tem duas cenas que aparecem muito do game. Que é o Geraldoão tomando banho. Sim. Que é a mesma cena dele assim. Ele gosta, né, gente? Está aí uma coisa que ele gosta. Ah, não gosta não. Esse bicho não toma banho, ó. É só de meses e mês. Tá bom. Dia sim, dia não. Anda, amor. E que as pessoas querem ver o quinto episódio. E a segunda cena é o Geraldoão de barba. Mas eu acho que é mais... É no futuro. Então, eu acho que ele encontrou na Ciri. E sim, a gente vai no Geraldoão de barba. Eu quero muito ver. Aí a gente encosta no verde agora, que a gente falou tudo junto. Não, é porque, cara, o Geraldo merece uma barba. Merece. Não merece? Então, só que a Ciri do game, ela está mais velha do que ela ali. Ali ela tem uns 13 anos, que é quando ela encontra o Geraldoão. Mas vamos para o quinto episódio, que eu vou continuar queimando a largada dando as estudadas. Não, vamos parar de ver spoiler. Vamos parar de ver spoiler. Beijo. Até daqui a pouco. Vê aí os outros vídeos. Estão todos aqui na descrição. O link. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri